Fala meus mitorianos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Yerick e estou aí trazendo mais um react. E desta vez com o famoso ladrão de calcinhas. Rap zoeira, do Byakura. Então se vocês gostarem, deixa aqui o like, se inscreve no canal e bora pra este vídeo. Inscreva no meu segundo canal de rap e anime. Na verdade ele esqueceu. E parou, né, de fazer, parece maroto. Hey, hey, huh, Byakura, Byakura, é nóis. Mais uma vez, DJ Klaa, é nóis. Regume tava bolada, meteoro todo dia preparada para tudo explodir. É o P, e a design útil, me xinga do Kazuma, por causa que você não para de sumir. O Kazuma não é bobo, tem calcinha na sua cara. A Dark não aguenta e já tá toda molhada. Eu sei que agora você pensou besteira a cara, eu disse eu tava molhada porque é a desada água. Essa mina, ela vai atirar aqui. Homem, isso sem beijo tem tudo que sucumbi. O protagonista é muito lixo, o Kanon, Jokarichi, maço. Hitinose é gostosa, não merece esse cabaço? Isso vou deixar de lado tudo que eu quero. Eu falo, vira ASMR, é gostoso pra caralho. Nego, é otaponato assistindo no estado. Então dá like nesse vídeo, erigato, gozae, maço. Valeu do fim, eu já tô tipo narutinha, e que Sanji era o Sonin, sabe por quê? Olhando as otakinha, mano, só pelo buraco. Uma dedada no meu olho, ele ficou todo inchado. Sei que aquelas otakinha me chamaram de cabaço. Mano, vou olhar de novo só pra deixar isso claro. Como que eu vou ser cabaço? Se na mão eu me acabo, ela girou na minha cara e cai de boca no meu saco. Só queria comer um açaí, yeah. Parar de postar foto no Twitter. Terceira temporada vindo aí. Os fãs de Noragama e onde eu começo a rir. A Titoga é linda, mano, olha isso aí. Parece sulista e mesmo assim pegava. Mano, só quem dera essa menina existir. A beijaria tanto e logo acordava. Nego que é rap zoeira, nego que é rap zoeira. Mas eu vou fazer você ouvir essa média inteira. Você vai perguntar, via coranha é zoeira. Eu vou responder, meu mano, tô cansado de você. Vai fazer uma cara estranha, mano. O que você tá falando? E eu vou perguntar, meu mano, o que você tá perguntando? O bagulho é babugaio, o cérebro explodir. É isso que acontece quando eu penso em existir. Momento, sad boy, momento, sad girl. Militante, vamo pra puta que pariu. Por favor, vai tomar um break, girl. Enquanto eu tô ao pé. Eu não ia falar na Dion, ali o Naruto, rir na Tien. Essa sã sacou uma delícia. Eu ia, eu ia, eu fui justi, pera, deixa ele. Chiparela com ele, ela chiparela com ele. Cada um chupa o que quer. Não gostou, chupar meu pênis. Do nada. Será essa uma nova fase aí do Byakuran trazendo um tipo de rap zoeira diferenciado? Quem sabe? Vocês gostaram? Querem que ele faça mais? Deixa aí nos comentários que a gente bora pedir pra ele, beleza? Então, se vocês gostarem, deixa aqui aí, like, se inscreve no canal. Eu curti bastante isso aí. Foi um estilo diferente, né? Não foi de um anime específico. E ele deu uma englobada. Eu achei isso bem da hora. Ele só se limitou ali, ele deu uma expandida. Curtiu isso pra caramba. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. 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 Tchau, tchau.